Música Oh lá lá, oh lá lá Oh lá lá Ah que coisa boa Tá funcionando Eita arrepio Que lindar O som da maré O vento a rede O lula Cadê as mãozinhas com a gente e diz O cheiro de maduro Um papo bom A sinfonia dos pássaros O doce bom A sinfonia dos pássaros O doce bom Um namoro a dois Um barco a vela Um namoro a dois Um barco a vela Oh, lá, lá Então canta comigo Oh, lá, lá, lá Oh, lá, lá Oh, lá, lá, lá Oh, lá, lá Um calafrio me toma Mas o amor é forte Tem febre de desejo E vai e vem na rede Eu adormeço Eu adormeço Oh, lá, lá, lá Oh, lá, lá Oh, lá, lá, lá Oh, lá, lá Mas eu sou bom da Bahia Oh, lá, lá, lá Oh, lá, lá Como é que é Bahia Vida? Oh, lá, lá, lá Oh, 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 lá, lá, lá Oh, lá, lá, lá Oh, lá, 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 lá Oh, lá, 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 lá O que é isso?